Uma solenidade bastante prestigiada marcou na última sexta-feira os 42 anos de fundação da Escola Maria do Carmo Gonçalves, a maior do sistema municipal de ensino do município de Bom Jesus. Para celebrar os quase 50 anos, ou seja, meio século educando o povo bomjesuense, a prefeita municipal Denise Baima, ao lado do vice-prefeito Ednei Pereira, secretários, vereadores, funcionários da escola, comunidade estudantil e pessoas do povo, participaram da solenidade de inauguração da reforma da fachada na Escola Maria do Carmo Gonçalves, bem como as duas novas salas de aula, investimentos que juntos ultrapassam 200 mil reais recursos próprios do município. Nossa equipe esteve presente, conversamos com algumas autoridades, inclusive algumas dessas pessoas já foram estudantes na Escola Maria do Carmo Gonçalves. Teve também outra comemoração importante, que atesta a qualidade do ensino do município de Bom Jesus. A aluna Gabriela Paulino Gonçalves da Silva, do sétimo ano A, recebeu das mãos da prefeita Denise Baima e do secretário Elenor Dantas, o certificado de menção honrosa, diante do desempenho da mesma, na décima-sexta edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, ao BMEP 2021. Gabriela foi um dos destaques em nível nacional e no estado da Paraíba, consagrou-se entre as dez mais aplicadas na avaliação. Motivo esse que para a gestora municipal deve ser comemorado. Ela aproveitou a ocasião para parabenizar a aluna e seus familiares, bem como a todos que fazem o sistema municipal de educação de Bom Jesus. Nossa aluna Gabriela, que é aluna aqui da Escola Maria do Carmo, filha inclusive do vereador do município de Valdo, né? Então, essa semana nós fomos surpreendidos com essa notícia, que ela ficou dos 223 municípios da Paraíba entre as dez primeiras certificadas por esse prêmio das Olimpíadas Brasileiras de Matemática. E isso só nos traz alegria e orgulho, né, JR, muito orgulho, porque sabemos e medimos, assim vamos dizer, a qualidade do ensino do nosso município. Então, nossa eterna gratidão aos professores em especial, que fazem parte dessa história da aluna Gabriela. O senhor Givaldo Gonçalves, que é vereador, é o pai da pequena Gabriela, que não escondeu o sentimento de alegria ao falar com nossa equipe de reportagem. Ele destaca que essa iniciativa serve de incentivo para todos. Um sentimento de gratidão, gratidão a todos os professores, a toda a equipe que compõe esta escola, ao secretário de educação, à diretora desta escola, porque nós temos dentro da nossa casa a minha filha, Gabriela, como você bem falou, ficando em décima entre as dez melhores alunos do Estado da Paraíba. Isso só nos deixa gratificante e nos dá mais vontade de ensinar a ela muito mais do que a vida oferta para ela e o ensino. E um sentimento de gratidão também por ser um aluno de escola pública, ficar entre as dez do Estado da Paraíba. Isso só nos gratifica e nos deixa muito orgulhoso, principalmente a cidade de Bom Jesus. Essa beleza que a Escola Maria do Carmo tem hoje. E aqui aproveitar a oportunidade de parabenizar a Escola Maria do Carmo, que no dia de amanhã completa 42 anos. Para mim é uma alegria voltar a esta escola, em que fui aluno e não tinha essa grandeza que a escola está tendo hoje. Parabenizar a prefeita Denise, porque realmente teve o cuidado de zelar pela educação do município. E isso traz muita demonstração de alegria, do sentimento de ex-aluno desta escola. Essa nova roupagem, essa belíssima fachada, essas duas novas salas de aula, a sala dos professores, que vamos iniciar agora, uma sala bem maior, que possa dar um conforto maior para eles. E é dessa forma que nós pensamos em fazer realmente a educação. Em breve, a Prefeitura Municipal estará fazendo a entrega do Antônio Gonçalves Moreira, que foi recentemente anexado ao Complexo Escolar Maria do Carmo Gonçalves, onde também estão sendo investidos aproximadamente 100 mil reais recursos próprios do município. Para a TV Alagoinha, JR, o repórter fronteira. Dando essa roupagem nova a essa escola, trazendo conforto maior para todos os alunos, para todos os professores, enfim, para toda a gestão. porque sabemos que a educação, ela é e sempre será prioridade na nossa gestão, pois ela é o futuro de toda a população. Afeffê, Música 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 Tchau, tchau.